Fala galerinha do Desaprendendo, sejam bem-vindos novamente e hoje estamos no quadro Palavra da Feira. A palavrinha que eu trago hoje é a palavra equidade, que é característica de algo ou alguém que revela senso de justiça, imparcialidade, insensão e neutralidade. E a equidade, ela é parecida com a igualdade, porém ela tem uma pequena diferença. A equidade, ela vai voltar para o que você necessita realmente, de acordo com sua necessidade e a igualdade, ela vai ser igual para todas. E um exemplo de frase é, Raíssa, você viu que agora a Luísa Sonza, que ela é ex do Whindersson Nunes, virou feminista, né? E ela fala que ela e o movimento estão atrás de equidade. O que você acha disso? Bom, eu acho que até poderia fazer sentido essa frase dela do feminismo querer a equidade, mas eu acho que ela falou que isso dá um pouquinho sobre o movimento, porque o movimento não quer equidade nem igualdade. Ele quer privilégios. E é o que as mulheres estão procurando hoje através do feminismo. Privilégios. Então, não concordo muito com essa frase dela. Bom, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, que ajuda bastante o canal. Se inscreva e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até a próxima família.